Eu falei várias vezes para o Cidão América e eu sei que o futebol, a prioridade é o resultado, quem não ganha sofre, eu fui para aquele jogo de quarta-feira extremamente tenso, porque os resultados até agora são muito ruins, o que não significa que o time é ruim ou que o time não vai ficar bom, eu diria que o time ainda está abaixo do que eu quero e abaixo do que a do Cidão espera, mas não diria que ele é ruim, então às vezes as pessoas falam, não, o Salão falou que o time vai ficar melhor do que do ano passado, isso aqui e tal, essa é uma expectativa que eu tenho, o que é o grande problema? O grande problema que o torcedor do América tem que entender é que o América tinha um grupo sensacional que vinha junto há três anos e esse grupo alcançava resultados numa média para cima sempre, mas que o grupo foi envelhecendo, o grupo foi acostumando e a gente tinha uma nítida noção que para atingir o objetivo que nós queríamos de voltar para a Série A, o grupo já não tinha a mesma força e nós tomamos uma atitude de coragem, que foi a mesma atitude que o Cruzeiro tomou, o Atlético não, manteve o grupo, teve um resultado muito bom, que é remontar um grupo todo, essa é uma atitude de coragem, a experiência com o Vinícius não deu certo, pelo contrário, ela foi muito ruim, eu tenho que falar a verdade, não deu certo e nós tivemos que mudar a rota disso, mas esse processo de contratação e de reforço estava no planejamento, nós íamos colocar o time para julgar, alcançar alguns resultados e íamos observar onde eram os pontos fracos para melhorar, só que nós tivemos que acelerar, por quê? Porque os resultados foram muito ruins, nós estávamos, inclusive, com riscos e o time estava jogando muito mal com uma postura que eu não admito no América, uma postura pouco ofensiva e sem a cabeça de time grande que é o América. Então quando eles falam assim, o América não pode pagar X ou Y para o jogador, o América paga muito bem, o nível de salário aqui é muito alto, muito acima do que 80 ou 90% dos times do Brasil, o América está tirando os 12 clubes, que são os 12 clubes ricos do Brasil, o América está no topo dos outros clubes, ele está disputando ali. Então jogar aqui no América é muito bom, é muito importante e aqui tem recurso e paga bem. Então dentro dessa linha, dentro dessa linha, nós percebemos que nós precisávamos realmente de reforçar o clube. E estamos reforçando, nós temos que ter a definição agora, provavelmente até o fim do menino, deva chegar um ou dois reforços. Por quê? Porque nós temos um prazo curto para escrever e nesse prazo curto, você de repente não consegue achar o jogador que você quer. Você reforça com o jogador médio e deixa de contratar o melhor que está disputando um outro campeonato. Então nós vamos nas nossas carências, vamos contratar provavelmente mais um zagueiro, está certo? Que nós precisamos. E ainda temos uma deficiência na lateral esquerda, porque a venda do Brian, nós só temos o Vanderson e o Carlos Renato, que inclusive fez um belo jogo treino hoje. Então ali é uma prioridade. Então nós vamos concentrar nisso, a não ser que surja um grande nome e que a gente contrate imediatamente. Agora, para o brasileiro, nós devemos trazer, além desse nome, um ou dois, mais alguns jogadores e remexer nas peças, liberar alguns, mexer em outros. Isso é um processo de montagem de um time que a gente quer que fique forte. Mas se você pegar o nível dos dois jogadores que vieram, o Nicão e o Williams, já é um nível elevado. Então essa é a visão que a gente tem. Os jogadores para vir são jogadores para chegar e pegar a camisa e jogar.